Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Estou aqui na minha bicicleta Aí eu vou Estar mostrando um pouquinho Do trieiro aqui Do caminho que a gente passa Para estar fazendo as nossas pescarias Aí minha esposa não teve como vir Mas a Gabriela Eu estou de bicicleta e ia um pouquinho longe Mas aí eu vou Estar mostrando para vocês Um pouquinho do trieiro que a gente faz Para chegar lá na pescaria nossa Aí daqui a pouquinho Eu vou estar mostrando para vocês Olha o solzinho aí Como é que está aqui O solzinho hoje está bom O solzinho bem bacana Daqui a pouquinho eu mostro para vocês Tá bom meus amigos Olha aí meus amigos Esse é um dos trieiros Que a gente vai Para estar fazendo As pescarias nossas Para estar mostrando para vocês Aí isso aqui era só Era só o mata Meus amigos Aqui ó Esse lugar aqui Essa parte aqui ó Olha o trator passou Acho que deve que vai fazer Algum condomínio Que tem um condomínio ali né Aí isso aqui já é a entrada Meus amigos Que vai lá para onde a gente faz As pescarias Para mostrar para vocês Olha lá meus amigos Esse é o caminho Esse é o caminho que a gente faz Para a gente estar fazendo As pescarias aí Para estar mostrando para vocês Aí eu Eu vou lá descer aqui Um pouquinho Essa estrada aqui Para estar mostrando um pouquinho Para vocês Tá bom meus amigos Esse aqui era tudo mapa Meus amigos Esse aqui ó Olha o trator Tem um trator parado Bem aqui ó Aí ele limpou aqui né Aí eu vou mostrar para vocês Agora tá bom meus amigos Aí meus amigos A gente já está na Na entrada já né Esse aqui é um dos caminhos Que a gente vai de De bicicleta Para estar fazendo as pescarias Para estar mostrando para vocês Meus amigos Daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Quando eu estiver chegando lá Tá bom meus amigos Aí meus amigos Isso aqui é uma Uma subida bem alta Meus amigos Aí por aqui dá para ver Lá embaixo Lá onde a gente vai Para Para estar fazendo as pescarias Aí daqui a pouquinho Eu mostro ali para vocês Como é que é Tá bom meus amigos Aí lá embaixo Lá é muito perigoso Meus amigos Porque tem muita onça né Tem um Tem a mata fechada Lá embaixo né Aí tem muita onça Aí eu vou mostrar um pouquinho Para vocês ali Tá bom meus amigos Aí meus amigos Aí eu vou deixar a bicicleta aqui né Que ali tem uma descida Muito grande né Aí fica meio difícil De eu subir com ela Aí eu vou descer ali Para não estar mostrando para vocês Lá embaixo Lá como é que é Tá bom meus amigos E olha o solzinho Como é que está aí Olha meus amigos O solzinho forte Olha lá meus amigos Aquela que eu acho É a mata já Aqui eu estou em cima De uma serra Olha meus amigos Olha para vocês ver Olha lá o nosso transporte Ali como é que está Meus amigos Eu vou deixar ela lá Nessa bicicleta Vou descer aqui Essa subida ali Para mostrar para vocês Lá embaixo Como é que é Tá bom meus amigos Olha lá meus amigos Onde é que está A bicicleta Lá em cima Olha lá Vamos ver se dá para vocês verem Está bem Bem aqui Aí já estou bem Na descidona aqui Que isso aqui é uma serra Olha meus amigos Ela é muito alta né Por isso que tem muita onça Ali embaixo Que a onça gosta mais De estar nesse lugar aí né Olha aí para vocês Verem meus amigos Olha que paisagem bonita Aí está o solzinho Aquilo lá Ali embaixo Ali é só floresta Meus amigos Só a mata mesmo Aí meus amigos Aí tem as florestas Lá embaixo Aí meus amigos Eu queria Agradecer mais uma vez O apoio O carinho De cada um de vocês Aí nossos amigos Nossos inscritos Do canal Eu quero pedir Que Deus abençoe Cada um de vocês Meus amigos Por estar abraçando A gente né E por ter todo esse carinho Que vocês estão tendo Com a gente viu E eu quero pedir A cada um de vocês Que não desista da gente Tá bom meus amigos Porque juntos Nós somos mais fortes E Eu queria pedir também A cada um de vocês aí Que estiver vendo Esse vídeo da gente Que Vocês possam estar se inscrevendo No canal da gente E deixando um joinha Tá bom meus amigos Para estar ajudando O canal da gente né E compartilhando Para que outras pessoas Possam estar vendo também Os conteúdos da gente Tá bom meus amigos E aí eu vou mostrar Para vocês ali Tá bom meus amigos Um pouquinho ali Do Da floresta Que tem aqui ó Que tem uns corguinho Que passa lá dentro né A gente A gente tem que Entrar por lá Para a gente Tentar estar pegando Alguma coisinha Para estar mostrando Para vocês meus amigos Olha meus amigos Onde é que eu estou aqui ó É A bicicleta minha Está lá em cima Lá ó Aí por isso que eu não desci Com ela Porque fica difícil né Porque a subida aqui É muito alta né Aí ela está lá em cima Lá ó Em cima da subida Aí meus amigos Eu vou mostrar para vocês Aqui como é que é Ó meus amigos E o solzinho Tá bonito Ó meus amigos Olha lá para vocês verem Ó que céuzinho bonito Aqui no Goiás Ó meus amigos É o fim de tarde né Já Ela está começando A querer escurecer Mas está um tempinho Muito bonito Aqui meus amigos Está ventando muito Não sei se é porque Eu estou em cima De uma serra né Mas está ventando muito Aqui Olha meus amigos Ali já é o começo Da mata já né Não sei se dá Para vocês verem aí Meus amigos Porque o sol está quente Ali né O sol está muito forte Ali para baixo Ali já tem onça né Já passa onça por ali Olha para vocês verem a subida Olha meus amigos Não dá nem para ver a bicicleta mais A bicicleta está lá em cima Olha meus amigos Para vocês verem como é que é Lá embaixo A altura que eu estou aqui Olha meus amigos Eu ainda estou em cima da serra ainda Olha lá para baixo Lá meus amigos Tudo é mata Tudo mata fechada E o corguinho Ele passa lá no meio Dessa mata né A gente tem que descer bem longe Para poder Conseguir Estar pegando alguma coisinha né Alguma piabinha Para estar mostrando Para cada um Para vocês meus amigos Olha ali para vocês verem Meus amigos Olha isso aqui É aqui em cima da serra Meus amigos Onde eu estou aqui Olha lá meus amigos Aí a bicicleta está lá em cima Não dá nem para ver ela mais Aí meus amigos A gente vem de bicicleta Por uma estrada né Que tem aquela lá Então uma estrada que vai Que está lá na Na mata já né Aí aqui eu já desci Pela serra né Que aí a bicicleta está lá em cima Eu já não vim pela estrada né Eu vim por cima da serra Para mostrar para vocês Como é que é meus amigos Olha como é bonita a natureza Olha meus amigos Olha eu queria pedir Meus amigos Cada um de vocês aí Que ainda não são inscritos No canal Eu queria pedir A cada um de vocês aí Que possa estar se inscrevendo No canal da gente E deixando o joinha Tá bom meus amigos E compartilha Para que outras pessoas Possam estar vendo Conteúdo da gente Porque com fé em Deus Meus amigos A gente vai estar conseguindo Conteúdos melhores aí Para estar mostrando Para cada um de vocês Meus amigos E vocês podem ter certeza Que cada um de vocês Tem um espaço Muito especial No coração da gente Tá bom meus amigos Eu agradeço muito Pelo carinho de vocês Pelas mensagens De apoio De incentivo Que vocês Estão mandando para a gente Tá bom meus amigos Aí a minha esposa E a Gabriela E a minha princesinha Mandaram um beijo E um abraço especial Para cada um de vocês É porque não deu Para elas vim Porque juntos Nós estamos mais fortes Tá meus amigos E com fé em Deus A gente vamos chegar lá também E eu quero agradecer Mais uma vez Cada um dos nossos Escritos Do nosso canal E em especial Também Quero agradecer Os nossos amigos Estrangeiros Que Às vezes Eu não entendo Algumas mensagens Que eles mandam Mas eu quero dizer Tem que o MyFriends Para cada um de vocês E que Deus abençoe Cada um de vocês Nossos amigos Estrangeiros De todos os países Que estão mandando As mensagens Para a gente Nossos amigos Da Índia Do Estados Unidos De tudo quanto é lugar Meus amigos E todos vocês Os nossos amigos E amigas Brasileiros E de outros países Muito obrigado Pelo apoio Pelo carinho De cada um de vocês Meus amigos Com fé em Deus A gente vai estar conseguindo Melhores conteúdos Para estar mostrando Para cada um de vocês Tá bom meus amigos Aí é isso aí Meus amigos A natureza Tanto que é bonita Eu vou mostrar Mais um pouquinho Aqui Aí fica lá Embaixo A onça Ela mora lá Embaixo Ninguém sabe Para que lugar Ela está Meus amigos Aí Olha o tanto Que é bonito Meus amigos E olha o tanto Que está ventando Tá um ventinho bacana Aqui em cima Da serra Olha aí Meus amigos Aí eu já desci Mais um bocado Aqui para dentro Aí isso aí Já é só mata Só Olha meus amigos Olha o tanto Que é mata fechada Aí olha meus queridos amigos Aqui é onde ela mora Aqui é onde ela mora A onça mora Aí lá é a subida Olha meus amigos De onde eu vim Para mostrar aqui Para vocês Olha meus amigos Olha que imagem bonita Olha meus amigos Tanto que é bom Tá dentro da natureza Olha meus queridos amigos Olha meus amigos Aí o corguinho Ele passa lá embaixo Né meus amigos Passa lá no No meio mesmo Né Da mata Aí isso aqui Vai longe Né Essa floresta Aqui ó É um lugarzinho Muito bacana Muito fresquinho Tem uma ventilação Muito boa Meus amigos Como é bom A gente está na natureza Né meus queridos amigos Olha para vocês E ela vai longe Olha meus amigos Aí está o soco lá E não esqueça meus amigos Deixar o like aí Para a gente Tá bom meus amigos E compartilha Para que outras pessoas Possam estar vendo O conteúdo da gente Meus amigos E não desista da gente Tá bom Porque juntos Nós estamos todos Mais fortes Tá bom meus amigos Aí é muito bom Meus amigos Aí está no meio Da natureza A gente gosta muito Aí meus amigos Que lugar bonito Essa floresta aqui Vai longe meus amigos Ela é muito grande Não sei se dá para ver Lá do outro lado Lá meus amigos Lá 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 Olha o solzinho Se escondendo Olha aí meus amigos Como é bonita a natureza Aí o vídeo nosso Hoje é esse Viu meus amigos Eu quero agradecer Mais uma vez Pelo apoio Pelo carinho De cada um de vocês E eu vou agendar Uma próxima pescaria Muito bacana Meus amigos Para estar mostrando Para cada um de vocês Tá bom E eu quero agradecer Mais uma vez Os nossos estrangeiros Aí Eu quero dizer Thank you my friends E que Deus abençoe Todos vocês Nossos queridos amigos E Eu quero desejar Mais uma vez Um bom fim de semana Para cada um de vocês Meus amigos Que Deus possa estar Protegindo e abençoando A cada um de vocês Viu Em nome de Jesus E continue com a gente Tá bom meus amigos Que juntos Nós somos mais fortes E cada um de vocês Fazem parte Da nossa humilde família Tá bom Eu agradeço muito E quero pedir A cada um de vocês Que não são inscritos No nosso canal Que estiver vendo Esse vídeo Que vocês possam Estar se inscrevendo E somando junto com a gente E fazendo parte Da nossa família Também Tá bom meus amigos Porque juntos Nós somos mais fortes Viu E muito obrigado Um bom fim de semana A cada um de vocês E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor Só falta você Fui